Ok Yeah Let's go Bem que eu visei Bem que eu visei Vou dar um jump Vou dar um jump Vou dar um jump Vou dar um jump Bem que eu visei Bem que eu visei Vou dar um jump Vou dar um jump Esse é o meu jump Esse é o meu jump Frustei as expectativas de quem dizia que eu não ia pro lado nenhum Que nem a minha área são os baniques Eu não passava negada apenas vazio Mas o que dizem não é relevante Trabalho é duro, proteio passos Tipo um aluno no final do ano Eu já vejo os resultados Tô numa fase boa da minha life Já vejo alguns a chamar arrogante Mas não me bata, eu tô focado Eu alertar com o trabalho Nigga, aceita que dói Menos dou cada dia mais pera Vou viver dessa cena Nada abala minha fé Tua vida tá a andar A minha tá os saltos que nem se derriscar De um canguru, devo ter cara Teu dadinho ou de palhaço Putos querem brigar com blue Desce pra, nem vá Lá pena te meter Eles a besta Colega Ice Vou dar um jump Vou dar um jump Esse é meu jump Esse é meu jump Nem descariquei a bateria Mas vou dar o meu jump Eu não tô no treino nem na educação física Mas vou dar o meu jump Tô no levantamento como uma aeronave Liga-me uma green Eu tô high de verdade Planos são vistos e revistas todos os dias Como as niggas numa flat lá no centro da cidade Tô a dar um jump Nigga, veja só o salto Alvo tá na mira Mato-lhe só com um chato Nanas ficam todas direitidas Porque sabem que eu tenho a pele lisa E também tenho blue eyes Me vejo como algo novo Quem sabe sempre faz de novo Mudei o suficiente Pra dar-te o prazer de me conhecer de novo Já tô pronto Tô no ponto E o teu é de fogo Então avança não recua Obedece a estrutura Tô no jump Com minha turma tô no jump Com minha turma e nem tamo no pula-pula Sucesso bateu minha porta Tu só jumpas quando salta as cordas Quero lá saber se concordas O que importa é que... Vem que avisei Vem que avisei Vou dar um jump Vou dar um jump Vou dar um jump Vou dar um jump Vem que avisei Vem que avisei Vem que avisei Vou dar um jump Esse é meu jump Esse é meu jump Vem que avisei Vem que avisei Vem que avisei Vou dar um jump Vem que avisei Vem que avisei Vou dar um jump Esse é meu jump Esse é meu jump Criar wax on the beach Vem que avisei